E bonita, a Assis acertou o voleio. De canhota, um Aziz acertou o voleio. De canhota, um Aziz... Aí pode oferecer perigo, sim. E o zagueirão também vai lá, o Rafael Morisco. A autorização partiu para a bola. Assis na tralhe! Gol! Coisa linda! O gol de Assis na cobrança de falta. Ela bateu na trave e entrou. Empata de novo. Segundo do craque. O segundo de Assis. Goiás 2. Craque 2. Que pintura, hein, Sérgio? Encaixou muito bem o pé na bola. Sem chance nenhuma para o Renan. No momento em que foi, ela já estava tocando a trave e entrando. Então, muito bem cobrado. E aí a gente fala justamente pela experiência, né? Outra vez o Marielson buscando o jogo. Levou na linha de fundo. Vem cruzamento para a área. O desvio! Gol! Chegou testando o Assis. Empata aqui na Serrinha. Royas. Vamos lá, vamos lá. Craque 1. Olha outra vez ali, ó. Como ele chegou de trás sem chance. E aí Olha outra vez ali, ó! A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda por Sônia Ruberti